Dois produtos que vão facilitar o seu dia a dia dentro do carro. Ó, se liga que a dica é boa, hein? Primeiro é esse porta celular da Baseus. Se liga no que o bicho é bonito, hein? Ele tem um sistema de catraca pra travar. Botãozinho aqui pra liberar. Ele trava na entrada do ar. Fica em várias posições. E tem esse design clean por T.S. acrílico, que não chama atenção. Clicou, posicionou, travou. Pô, tela suja. E o segundo, esta base também da Baseus com quatro portas. Meu Deus, como eu tremo. Forma os 12 volts do carro. Quatro portas. Uma C aqui, uma C aqui e duas USBs aqui. Design discreto. Os contatos são banhados a ouro. E a extensão do cabo permite que também o pessoal de trás utilize. Ele tem até uma alcinha pra botar aqui, ó. Legal, hein? E essa caixinha aqui ainda tem um chip de proteção pra superaquecimento do seu celular.